Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário, mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar do julgamento do ano. A publicação do acordo do tema 1199 do STF, do Supremo Tribunal Federal, aconteceu finalmente no dia 12 de dezembro de 2022. Na segunda-feira foi publicado o acordo sobre a repercussão geral de dois grandes pontos da nova lei de improbidade. A questão do dolo para todas as condutas de improbidade e a questão também do regime jurídico de prescrição, visto a lei nova. Então nós temos dois grandes pontos relacionados à lei de improbidade que foram debatidos nesse grande julgado do Supremo. E foi publicado no finalzinho do ano. A gente sabe que o recesso forense, o recesso do judiciário, ele começa agora no dia 20, no âmbito do Supremo, e você tem a publicação quase no apagar das luzes de 2022, isso tem um aspecto muito relevante e muito importante. E a gente tem um acordo, vamos dizer assim, a publicação dos votos num texto muito robusto. foram 420 páginas de decisão que foi publicada agora nessa segunda-feira. Então, ou seja, 420 páginas que acabaram expondo toda a discussão do Supremo em relação a esse grande tema, o tema 1199. A gente precisa relembrar que nesse julgamento a gente estabeleceu basicamente quatro pontos. quatro pontos que estão ligados a dois grandes temas. A questão do dolo para as condutas de improbidade e a questão do regime jurídico de prescrição. Foi previsto, basicamente, que você prevê a necessidade de dolo para todas as condutas de improbidade, por lesão horário, por enriquecimento ilícito, por violação de princípios. Isso seria uma previsão, uma questão constitucional. Então, a gente não teria uma violação da Constituição por ter esse tipo de previsão. A gente também estabeleceu que eu tenho que aplicar esse regime jurídico do dolo para todas as condutas sem um caráter retroativo, mas aplicando um critério temporal muito significativo. Ou seja, aquelas decisões que ainda estão passíveis de recurso, ou que ainda não foram julgados em definitivo, eu vou aplicar o regime novo. Já para aqueles processos que já transitaram em julgado, que eu não tenho mais decisão passível de recurso, com condenação do agente público, nesse caso, ainda que a lei nova seja mais benéfica, eu não vou poder fazer a aplicação do novo regime. Então, isso foi muito significativo e foi muito importante. Ficou estabelecido também que o regime de prescrição também não vai retragir. Então, toda polêmica que surgiu com a lei de improbidade, sobre praticamente matar os processos que estão em curso há muitos anos, pela famosa prescrição intercorrente que foi prevista, isso não vai ser aplicado para os processos que já estavam tramitando. Ele vai ser aplicado a partir da publicação da decisão. Agora, qual é a tramitação depois dessa publicação na segunda-feira? Ainda é possível recurso? Sim. Então, a partir da publicação, a gente vai poder ter os recursos relativos a esse tema e essa matéria. E, certamente, a gente vai ver alguns recursos, porque, por exemplo, algumas entidades vão querer discutir, por exemplo, a questão da modulação dos efeitos. A gente tem vários pontos que ainda não ficaram definidos. Por exemplo, quando que eu vou aplicar? Se eu vou aplicar isso para os recursos especiais que estavam sobrestados, para os recursos especiais que estavam suspensos, para todos aqueles processos que estavam suspensos, eu vou poder aplicar já imediatamente? Qual vai ser a tramitação? Para aqueles processos que foram julgados depois, mas que o tema não foi enfrentado, a gente vai poder aplicar ação recisória, vai poder, eventualmente, pedir algum tipo de revisão? Esses temas ainda poderão ser objeto de recurso, ainda poderão ser objeto de questionamento. Mas a gente teve vários pontos que foram significativos. Eu gostei muito, basicamente, de dois votos. Gostei muito do voto do ministro Fux, gostei muito do voto do ministro Gilmar Mendes. Eu fiquei lisonjeado. O voto do ministro Fux acabou fazendo referência a um trabalho que eu escrevi junto com o professor Frederico Kuller, que a gente tem bastante texto publicado sobre improbidade, e o ministro Fux acabou fazendo referência a esses trabalhos que a gente acabou desenvolvendo nos últimos meses e nos últimos anos. Um forte abraço para vocês, pessoal, e até a próxima semana na Coluna Contraponto. A gente ainda vai falar muito sobre improbidade. A gente tem duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade, que estão em curso. A gente ainda vai ter os recursos sobre esse tema 1199, mas a publicação do julgamento do ano finalmente aconteceu. A gente teve julgamento em agosto, e a publicação só aconteceu no dia 12 de dezembro de 2022. Um forte abraço para todos vocês, e até a próxima semana. Tchau, tchau.